Líderes de centrais sindicais reclamam que, desde que saiu da prisão em novembro do ano passado, Lula ainda não se reuniu com as entidades. Naquela época, sindicalistas pediram um encontro ao petista, o que ainda não ocorreu. Segundo a Folha, o coordenador da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, o Juruna, diz que Lula só mantém diálogo com a CUT e peca ao não se aproximar dos demais movimentos. Abro aspas, é necessário uma construção mais ampla para derrotarmos o bolsonarismo, fecho aspas. Outros sindicalistas, porém, avaliam que a proximidade com Lula pode azedar de vez a relação com o governo, além de afugentar filiados que se tornaram críticos do PT. Será que o Lula está sendo ingrato com os sindicalistas que tanto apoiaram, tanto pediram a sua liberdade? Será que tem um pessoal ali, bajulador, Augusto, que está conhecendo a ingratidão do Lula, que está muito mais preocupado com o seu próprio umbigo do que com os seus camaradas? Agora que o Lula quer ser católico, evangélico, espírita e tal, ao mesmo tempo, mas ele, evidentemente, sempre teve na CUT o seu curral sindical. Agora, como é que faz? Porque a força sindical não é a do Paulinho da Força? Então, é uma aliança com o Paulinho da Força. O Lula topa qualquer negócio, mas é uma coisa estranha. E mais, as centrais sindicais não têm força nem para organizar uma festa de 1º de maio. Acabou a mesada, vai acabar diminuindo a ração distribuída a quem participava, que era distribuída a quem participava dessas festas de 1º de maio, dia do trabalho, organizada, aliás, a festa por quem não trabalha, que são os diretores das centrais e dos próprios sindicatos. Esses sindicatos e essas entidades que são chamadas de movimentos sociais, eles têm tanta importância no quadro nacional quanto à opinião do Lions Clube, do menor distrito brasileiro. É isso aí. Nada contra o Lions, por favor. E aí, Zé, como é que você vê essa relação do Lula com os sindicalistas? Tem ciuminho do sindicalista que não é da CUT em relação à CUT. Pois é, né? Caiu a república sindicalista. Os sindicatos tinham uma força muito grande no governo do Partido dos Trabalhadores, ao ponto de ter um ministro no Palácio do Planalto, para atender as chamadas entidades sindicais e também as entidades sociais e tal. Era uma força muito grande. E através, evidentemente, de ajuda do governo e tal, o governo do PT calou os sindicatos. Os sindicatos foram criados exatamente para dar força ao trabalhador. Não é... O sindicato não é feito para fazer política. Agora há pouco eu disse aqui do teste do governo Bolsonaro porque vai enfrentar os sindicatos reais. O sindicato é para defender os seus trabalhadores, as suas condições de trabalho, seus salários e se assumir como corporativista. E não se assumir como político, como bem geral da nação. Não. O sindicato dos metalúrgicos quer o bem dos metalúrgicos. O sindicato das costureiras quer defender as costureiras. Essa queixa aí, ela é antiga. A CUT foi predominante no governo do PT. E além, evidentemente, de um ministro plantado no Palácio, tinha o Ministério do Trabalho para dar as cartas sindicais e cobrar por elas 4 milhões de reais cada uma. Para se ter uma ideia. Então, era uma lojinha que foi desmontada. Os sindicatos agora estão desesperados e sem saber o que fazer. Eu defendo o sindicato. Mas que o sindicato tem que se refazer e ser um representante, o defensor da sua categoria. E com isso, consiga filiados que paguem ali a mensalidade quando sentirem-se responsáveis, se sentirem representados pelo sindicato. Então, isso aí é uma situação que mostra claramente que o governo sindicalista caiu. E é um ciúme muito bobo, porque não há mais expectativa de poder. E Lula encontra resistência em vários sindicatos. E ele só vai em plateia adestrada. Ele não enfrentaria, por exemplo, a plateia da força sindical. Ele seria, evidentemente, menosprezado ou até poderia ser vaiado ou mais. Não existe mais esta unicidade sindical pelo PT e pelo Lula. A CUT ainda é aquela velhinha de Taubaté. Exatamente, Zé Maria Trindade. Quer dizer, o Lula só gosta da claque unânime, aplaudindo de joelhos para ele. Se tem outras centrais sindicais onde ele não é mais unanimidade, ele já fica com medo de se aproximar e tomar uma vaia humilhante entre o seu próprio público original, aqueles que formavam a sua base antigamente. E aí E aí